Vamos lá, meus amores, para um capítulo novo de história, né? Então, vocês vão pegar uma apostila na página 20. Pega na página 20. Volta, eu vou voltar aqui um pouquinho a página 20 para vocês verem. O trabalho no meio ambiente. Gente, o que é o meio ambiente? Olha, vocês estão vendo aí as indústrias, os rios, tudo sujo, tá vendo? Aí o povo plantando, tudo limpinho, né? Então, o que está acontecendo aí? Nós vamos trabalhar as transformações do meio ambiente. Aqui está falando trabalhos e transformação. O que vocês vão fazer? A Tia vai ensinar para vocês. Vão ensinar vocês a fazer resumo, tá certo? Todo mundo animado para aprender resumo. Então, ó, as atividades realizadas pelo ser humano, seja na área urbana ou na área rural, podem causar diversas alterações no meio ambiente. O que é resumo? Vocês vão ler a primeira vez, ler tudo com bastante atenção. Depois vocês voltam fazendo o resumo. Vai grifar o que vocês acham mais importante. Vamos aqui. Essas alterações causam muito impacto no ambiente, que gera diversos problemas. E se você achou que essa parte é importante, que é muito importante, você vai lá e arrisca ela. Deixa. E continua. Vamos conhecer alguns dos impactos que podem ser percebidos pelo meio ambiente, principalmente nas grandes cidades. Poluição do ar, grifa lá. É um dos tipos de poluição mais grave que ocorre nas cidades. E se achou isso importante, você vai grifar. Depois que você leu várias vezes, o que você achou, o que te chamou mais atenção, achou muito importante, você vai passar para o caderno. Aí vocês vão fazer o resumo da página 22 e 23. Vão ler isso aí, concentrando, vendo o que você achou mais importante, grifou, passou para o caderno. E vocês vão escolher uma imagem da página 20 e 21. Tá vendo? Volta lá. Página 20 e 21. E vão ilustrar aí. Tá? Tanto uma parte que está mostrando a poluição, quanto uma parte que está limpinho, tudo bonito, né? É o que a gente precisa desse mundo limpinho. Aí vocês vão fazer uma ilustração para mim. Combinado? Mostrando as duas realidades. E também eu vou deixar lá a página 24, a tia vai deixar de tarefa. Tá bom? O desafio não precisa fazer. Somente o jogo rápido até o número 3. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula.